Doce cartas de um ciclo. Uma carta final. Sua leitura começa. Comece a carta final. É meio bizarro. Eu sei, esse baralho todo é meio estranho. Onde você achou isso? É uma regra não usar o baralho de outra pessoa. E daí? Quem vai primeiro? Siga as regras e não correrá a ver. Oi? Jamais cresceram o baralho de um esforço. Que horror. O Eremita. O Mauro. Apertensão da morte. Quem você vai ver? Na hora de morrer. Quem é o próximo? Apertensão da morte.